Na Roma Antiga era comum existirem arenas para batalhas. Uma das mais famosas é o Coliseu. Os gladiadores eram, na maioria, escravos, prisioneiros de guerra ou alugados por seus senhores. Homens condenados a trabalhos forçados ou jovens livres de famílias empobrecidas que abraçavam a profissão em busca de dinheiro e recompensas generosamente distribuídas aos vitoriosos. Havia também os condenados à morte, mas estes não podiam se defender. Entravam na arena desarmados. Kizar, o imperador, dessa vez estava cansado de combate um a um e resolveu fazer uma única e gigante batalha. Ele juntou todos os gladiadores e condenados à morte no Coliseu para divertir os seus subordinados. Porém, como os gladiadores podem se defender, eles têm duas vezes mais chances de vitória. Eles poderiam perder caso a quantidade de condenados à morte fosse maior ou melhor posicionada. Às vezes, os gladiadores demoram a lutar. Então, Kizar fica entediado e decide esquentar ainda mais as coisas, colocando um leão na arena. Usando G para gladiadores, C para condenados à morte e L para o leão. Usuário para enxerar uma matriz quadrada. Só existe um leão na arena, porque a economia estava precária. Um G vale dois Cs. Caso o C esteja posicionado na diagonal secundária da matriz, ele tem o mesmo valor de um G. Caso apareça um L, toda a linha será destruída. Vamos ver se você entende. A gente tem que somar e no final tem que dizer o quê? Quem ganhou. Quem ganhou. Os gladiadores valem dois, os coordenados valem um. A menos que esteja na diagonal secundária, os coordenados valem dois também. Certo. E se tiver um leão, a linha não vale nada. Bora lá. Tudo bem. É sempre 3 por 3? É. O que é o 3? Número de linhas e colunas da matriz. É quadrado, né? Então, pelo menos isso a gente tem que ver. É quadrado. Então, bora lá. Então, a primeira coisa seria... Qual é essa daqui? A 0,12. CD base 0,12. Eu não vou ver a resposta, não. Vou tentar fazer. Não? Quero ver a resposta, não. Essas questões todas, a melhor abordagem é ir de cima, assim, seguindo a lógica no alto nível. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A 0,1, a 0,2. Não, não. Estou falando nessa questão. Então, o que é a lógica da questão? Qual é a primeira ação? A matriz. 1. Tudo bem. Ler a matriz. Ler a matriz. Deixa eu aumentar. Ler a matriz é a primeira coisa. Depois. Eu acho que ele tem que eliminar a logadinha que tem um leão. É. Gastar o leão, né? Ou então, retirar o leão. Porque se tiver leão, você neutraliza tudo aquilo. Pronto. Então, você percorre a linha. Tendo um leão, você acaba com todo mundo que está naquela linha. Resolvemos o problema do leão. Próximo problema. Somar quantos... Somar os gladiadores. Somar os gladiadores. E depois? Acho que é verificar quem é que está na diagonal secundária. Não, não. Porque para os gladiadores não faz diferença onde ele está. Não. Tem que somar agora os condensados. Tá. Verificar o condensado agora. Então, na diagonal secundária. Tudo bem. Qual é a regra da diagonal? Se tiver uma diagonal secundária, ele vale o meu gladiador. Vale doce. Tudo bem. Tudo bem. Então, contar os mercenários na U.S. Condenados. Então, bora a nossa questão uma por uma. Primeira coisa que a gente vai fazer é ler a matriz. Int. Sizing. ScamF. Size. E aí eu vou criar uma matriz de... Só que não é de inteiros. É de... Chá. Size por... Size. Ok. Matriz criada. Leremos a matriz. Int. L0. E... L menor do que size. E L mais mais. Int. C0. C menor do que size. C mais mais. C mais mais. ScamF. Porcento D. Porcento C. A maldição do caractere aqui, né? Endereço de mate. Lc. Ok. Matriz lida. Próximo passo. Acabar com o leão. Acabar com o leão. Sugestão. Vamos transformar isso aqui tudo em... Funções. Funções. Void. Ler. Matriz. Char. Mate. Int. Size. Char. Mate. Size. Por. Size. Então, essa daqui é a primeira parte, que é ler a matriz. Tchau. Parte 1. Complete. Parte 2. Ler. Matriz. Mate. Parte 2 agora é retirar o leão. Então, vamos lá. Retirar o leão. Retirar o leão. É, eu não sei onde é que ele está, então vou ter que procurar, não faz diferença. Concordo? Então, vamos aproveitar esse laço todinho aqui. E vamos agora... Como é que eu retiro o leão? Como é que eu retiro o leão? Eu descubro onde ele está e depois faço limpa naquela linha inteira. Sim ou não? Sim. Sim. Então, como é que eu sei que aquela linha tem um leão? Aquela linha tem um leão se... Se tem um L naquela posição. Então, se mate LC for igual a... Leão L maiúsculo? Como é que é a questão? Ah, mas tem um espaçozinho, não faz diferença. L maiúsculo. Se tem um leão, como é que eu mato a linha inteira? Não. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu estou processando a matriz. Essa função, ela vai andar a matriz inteira. E se tiver um leão, ela vai pegar aquela linha toda e acabar com a linha toda. Então, se nessa posição aqui, dessa matriz, eu tenho um leão, então eu vou andar a linha inteira. I menor do que size I mais mais. E em todas as posições dessa linha, mate LC, eu vou colocar, sei lá, espaço vazio. Não tem mais nada lá. Antes era um leão, ou um gladiador, ou um condenado. Agora eu estou tirando o que é que tinha lá. Quando terminar esse laço... Oi. Terminou esse laço, eu posso dar um return. Descobri que nessa posição tem um leão. Varri a linha inteira. E aí, para todas as posições que tinha, eu coloquei espaço. Então, não tem mais leões lá. Agora que eu retirei o leão, o que é que eu farei? Vou contar os... Contar os gladiadores. Bora lá. Então, se contar gladiadores. Size I mais. Então, os índios gladiadores recebem contar gladiadores. Para contar gladiadores é fácil, né? Se nessa posição, mate LC foi igual a G, conte mais mais. E no final... Não precisa multiplicar os gladiadores, não. Só os condenados, né? Não, mas eu estou só contando a quantidade. Não estou nem fazendo a multiplicação. Agora, o mais interessante, né? Que é o dos condenados. Contar condenados. Como é que eu processo a diagonal principal? Condenados. Condenados. Qual é a característica da diagonal principal? A secundária. Primeiro, a gente dela vai ser o último joga. E o primeiro índio. E o índio igual a 0, então é igual a A também. Tá. Então, ela começa... Eu não sei quantos, né? Então, para a diagonal secundária, eu vou ter um laço só. Eu vou percorrer todas as linhas. Ou então, todas as colunas, já que ela é quadrada, né? For, int i recebe 0, i menor do que size, i mais mais. Então, quem seria a primeira posição? Mate, size menos i, i, i. Isso é a posição. Se eu fosse pegar o carinha lá da quina, seria size menos i. Olha lá, querido. Size menos i menos 1. Quem é a última linha? Não é size menos 1? A última linha é size menos 1. Então, quando o i for 0, eu estarei na última linha. Estarei no size menos 1. E quem é a... Não, aqui eu estou fazendo... Eu estou fazendo lá de baixo, né? Eu estou começando lá de baixo para ir assim subindo. Então, eu começo na última linha, lá embaixo. E a coluna 0. E aí eu vou fazer assim subindo. Está vendo? Estou subindo assim, ó. Uh! E aí, como é que seria o outro laço? Oi? Porque eu tenho que contar também eles nas outras posições. As outras posições. A forma fácil é assim, ó. A forma fácil. Se esse cara aqui é um condenado... Cadê? Se a criatura dessa posição... Não é isso que eu quero? Se esse cara é um condenado, ele vale por 2. 2. Então, mate... Ah, tá. Se esse cara é um condenado. Se esse cara é um condenado, ele vale por 2. Size... Menos i... Menos 1... E... Recebe... Vale 2. Porque agora eu só preciso percorrer a matriz normal. Ou se eu não boto inteiro? Pode ser. Tanto faz. Porque a caractere aqui, eu não posso botar uma inteira. Não posso fazer isso. Não faz sentido. 2. Agora eu percorro ela normal e só faço a contagem. Int. Cont. Recebe 0. Para todos eles... Aí eu vou fazer... Se mate LC for igual a C... Aí eu faço o conte mais 1. Se mate LC for igual a D... Tá na guião principal. Cont. Mais 2. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi pré-processar a diagonal principal. Para marcar ela, dizendo que ela vale o dobro. Tá vendo? Então, eu passei na secundária. Marcando que quem era... Como é o nome? Quem era condenado nessa diagonal agora vale o dobro. E aí eu posso passar novamente por todos os locais. Agora vendo quem é o condenado. E quem é o condenado que vale o dobro. E aí incrementar o contador. E aí qual é a conta agora? Se duas vezes gladiadores for maior do que condenados, então o que é que eu imprimo? Pois. Gladiadores. 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 Na correia pode prever ninguém também. Se foi em parte. Ah, tá. Gladiadores. O que? Empate? Result. Result. Essa questão é só... Nem precisa de uma lógica assim. É só muito código, mas é fácil, né? Dava pra fazer de uma forma, de um golpe só, percorrendo uma vez só a matriz? Dava. Mas não é tão... Mas assim, é mais propenso a erros, né? Essa daí o ponto H. Dá pra fazer de um golpe só. Com várias variáveis. Esse daqui é um modo bem direto. Só implementando a lógica, retirar a leão, contar gladiadores. Vamos ver se tá certo. Vamos ver como era a resposta que tinha aqui. Codesolver.c. Vamos ver como é que tava feito. Ó, assim, ó. Cadê o leão? Ah, aqui foi feito assim, ó. Ele percorreu, da primeira vez, já contando tudo, gladiadores e... Condenados. Na hora que ele leu, ele já fez todas as somas. Depois ele somou só a diagonal principal. Também funciona, viu? Até mais inteligente. Ele somou a diagonal principal? Ah, já a secundária. A secundária mais uma vez. De novo, né? Somou de novo. É mais fácil até. Passa uma vez somando todo mundo e outra vez somando só a secundária. E como é que ele se livrou do leão? Ah, ele marca a coluna do leão. Porque aí, se tiver um leão nessa coluna, ele não soma ninguém. Não, não só tem um leão. Porque do jeito que a gente fez aqui, A gente fez pra ter múltiplos leões, né? Porque toda vez que a gente achava um leão na linha, mata a linha. Com certeza esse código aqui, ele é bem mais otimizado. Porque evita de eu percorrer várias e várias vezes a mesma questão. Então, um código bem mais legal de bom. Sugestão de alguma outra? Pessoal, vocês estão aqui. Pessoal lá do fundão, tá aqui na sala comigo. Vocês estão fazendo outras questões? O que é que vocês estão fazendo? É que eu não vou receber o leão. Tudo bem, bora lá. Eu quero decidir se a gente avança com a matéria ou tira dúvida. Porque se vocês tiverem dúvida, a gente avança com a matéria. O que é que vocês querem fazer? Então, let's go noses. Let's go noses. Aham. Então, vamos nós. A gente já tinha visto o struct. Mas, normalmente, para os problemas que nós trabalhamos até hoje no Moodle, nós não precisamos muito dela. Porque a gente consegue fazer vetores separados ou dados separados. Mas, principalmente para o projeto final, quando as coisas se tornam um pouquinho mais de corpo, a gente acaba tendo a necessidade de agrupar dados. Vamos fazer o projeto final, sim. Então, vamos fazer aqui. E é bom que a gente aproveita e trabalha com structs. Vamos fazer um RPG hoje. Está certo? Vamos fazer um RPG bem simples. A gente vai matar os nossos personagens. Botar os monstros para lutar. Não é aquele aviãozinho que você envolveu? Você vai passar lá no avião? Fala lá, vizinha. Não, não. Mas, hoje, a gente vai fazer só no modo texto. Então, vamos fazer assim. Nossos dados. É bom que a gente usa matrizes. Usa tudo. Os nossos dados, eles vão ter, pelo menos, a posição. Linha e coluna. Eles estão em algum canto do espaço. E ele tem aí, o que mais? Ponto de vida? Acho que só, né? Então, todo mundo tem linha, coluna. Pronto. Linha, coluna, força e pontos de vida. Então, tanto o bonequinho quanto os monstrinhos, tem linha, coluna, força e pontos de vida. O que acontece? Se eu não tiver uma forma de agrupar essas variáveis, imagina que você vai fazer um vetor de monstros. Então, você vai ter que ter um vetor de monstros. Hum, todos os monstros têm uma linha. Então, eu vou fazer um vetor de linhas. Monstros. As linhas dos monstros. Linhas. Hum, mas os monstros também têm uma coluna. Então, eu vou colocar aqui a coluna dos monstros. Eu não tenho que ter vários? Então, eu vou precisar de um vetor. Mas o monstro também tem ponto de vida. Então, monstros, ponto de vida. Mas os monstros também têm força. Int, monstros, força. Só que não faz sentido a gente ter vários vetores para lidar com um tipo só de dado. Que, no caso, é o nosso monstro, a nossa entidade, o nosso item. Então, a gente pode agrupar tudo isso daqui numa variável só. Que a gente chama de struct. Ou então, dado estruturado. Então, a minha struct empacota todos os outros dados. Então, a minha struct vai ter uma linha, uma coluna. O que mais? Uma linha, uma coluna. Um ponto de vida. E uma força. Isso poderia estar tudo na mesma declaração. Força e pontos de vida. Como eu posso trabalhar com structs diferentes. Força e... Oi. Tudo bem. Tá? Só que linha e coluna, por si só, já é uma entidade. Linha e coluna é uma... O que? Posição. Então, eu posso dizer que linha e coluna são uma posição. A linha 4 é a linha do mal, né? Tá. Linha e coluna são uma posição. E isso daqui é o meu monstro, personagem, item. O que é que eu chamo isso daqui? Porque eu vou usar tanto isso daqui para os monstros, como para os personagens. Então, isso daqui é um... Uma entidade. É uma entidade. Então, bora lá. L e C... L e C não é mais só L e C. L e C é uma... O pazinho, L e C, é o quê? É uma posição. É uma posição. Então, o tipo de dado é pós, com P maiúsculo, porque é esse o nome que está aqui. O tipo de dado é esse. E o nome da variável é essa. Vamos salvar isso daqui para... Eu botei o nome errado nesse breguesso. Jogo ponto C. Vamos entender como é que a gente usa aqui as nossas structs. Em C, para poder definir um struct, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer a forma repetitiva, que é essa daqui. Então, isso daqui eu estou definindo um tipo de usuário. Oh, linha do mal. Estruct pós. Estruct pós. E toda vez que eu quiser utilizar o pós, eu tenho que carregar o nome junto. Então, isso daqui é uma... Estruct pós. E se eu quiser criar uma entidade, como é que eu crio uma entidade? Eu vou criar assim. Ops. Se eu colocar ela aqui em cima, né? Então, eu tenho que criar ela colocando uma struct entidade. Então, aqui é o meu herói. Aqui eu estou criando o tipo de dado. Só que isso daqui é um pouco chato, né? Eu tenho que ficar colocando a palavra struct em todos os locais que eu vou usar. Uma outra forma é criando um atalho, que a gente chama de type def. Eu posso dizer que toda vez que eu digitar entidade, eu estou querendo no fundo escrever struct entidade. É assim ou é o contrário? Acho que é o contrário. Pronto. Todas as vezes que eu digitar entidade, no fundo eu estou escrevendo struct entidade. Eu nem sei se ele aceita o mesmo nome. É verdade. Type def struct entidade. É muito comum em ser esse tipo de construção. Só que aí, para separar o que é o atalho do que é o original, eles colocam um underlinezinho aqui. Então, essa minha entidade é uma struct entidade. A forma compactada de fazer as duas coisas de um golpe só é essa. Onde você tanto define a struct, quanto define o type def. Você coloca type def aqui na frente e o nome não vem aqui, mas vai no final. Então, a nossa struct é a nossa struct pós-pós. Você está vendo que já é de um golpe só, as duas coisas? Você tanto define a estrutura, quanto você já renomeia ela. Então, aqui eu só precisaria de pós. Vou fazer num golpe só que é mais prático. Type def. E aqui é a minha entidade. Faltou o struct. Vamos criar um herói agora. Entidade herói. Eu já falei para vocês sobre como é que a gente inicializa a struct naquele dia, não foi? Mesma forma de vetores. Você pode jogar tudo junto na mesma linha, seguindo a ordem das variáveis e ele vai aceitar. Então, se a gente quisesse colocar tudo junto na mesma linha, qual é a primeira variável? Posição. Só que a posição é um outro struct. Como é que eu crio um outro struct? Fazendo chave de novo. Então, o meu herói vai estar na posição linha 4, coluna 6. Isso daqui é a posição. O meu herói vai ter força 7 e vai ter 50 pontos de vida. Criei de um golpe só. Vamos criar um monstro agora. Entidade monstro. Vamos criar um monstro. Então, o monstro vai estar em que posição? Aí está de frente para ele. Vai estar na 4, 7. Os dois estão olhando um de cara para o outro. E o meu monstro, claro. O monstro tem que morrer fácil, mano. O monstro tem força 3 e 12 pontos de vida. Vamos morrer em duas mãos. Ah, chulepe, chulepe, morreu. Ok? Tudo bem? Então, tem o monstro e tem o herói. Agora, a gente vai para... Como a gente já viu naquele dia, nós poderíamos, se não fosse esse tipo de construção in-line, criar em etapas. Monstro, ponto, força, recebe 3. Monstro, ponto, pontos de vida, recebe 12. Monstro, ponto, posição. Isso daqui é um struct, né? Então, eu não posso fazer isso porque ela já foi construída. 4, 6. Ops. Não posso fazer isso daqui porque já tem construído. Ou eu faço de um por um. Ponto, linha, recebe 4. Monstro, ponto, posição, ponto, coluna, recebe 6. Ou a gente faz o empacotamento de structs que a gente viu naquele dia. A gente diz que esse bloco de memória é uma posição. Se vocês estiverem fazendo os joguinhos ou quaisquer outras coisas que vocês forem construir no projeto final de vocês, é muito comum, atrelado a uma struct, nós termos vários métodos de manipulação. Então, por exemplo, eu poderia ter um criador de entidades, que seria um entidade. O que ele faz é criar. Entidade create. Então, eu preciso de quê? Da linha, da coluna, da força e dos pontos de vida. E o que é que esse método faz? Cria e retorna a minha entidade. Só esse daqui. Vai ser bem comum isso daqui quando a gente estiver com alocação dinâmica. Então, vamos deixar esse daqui para lá e vamos voltar para aqui que a gente estava. Oi. O que o entidade mostra? Foi alocado a memória para ele? Sim. Foi alocado e preenchido tudo ou com zero ou com lixo. Nosso monstro está todo preenchido. Está provavelmente com lixo. E quanto nessa sintaxia aqui em cima do herói? Aí ele já cria e coloca os dados dentro da estrutura. Mas como você faz isso? Você pode, por exemplo, tirar o zero e deixar só... Se você tirar aquele sete, deixar só... Aí, se eu tirar isso daqui, o cinquenta vai para a força e o ponto de vida fica com lixo. Mesma forma que um vetor. Assim, se você aloca dez posições para um vetor e só preenche sete, as outras três ficam com lixo. A mesma coisa aqui. Eu estou colocando cinquenta na força e o ponto de vida está ficando com lixo. Oi. Você não consegue criar um instante que vai guardando diferentes valores de posição e de força e de monstros e vai se vestindo de acordo com que o herói vai matando? Não entendi o que você está perguntando. Ele só não quer os valores do herói. Essa estrutura já não está ocupada com os valores do herói, certo? Está contrário. A entidade herói, a estrutura que tem os valores do herói. Exato. Aí, a estrutura que tem os valores do monstros não foi criada aí. Não. Ela foi criada aqui, mas começou com lixo. Aí, a gente preencheu na mão aqui, só para eu mostrar para vocês que tem duas formas de acessar os dados. Eu posso tanto fazer um preenchimento automático ou inline, como o que a gente fez aqui, criando a estrutura e já dando os valores. Posso criar um método só para poder atribuir os valores, como eu posso atribuir acessando de um por um, como o que a gente fez aqui. Acessando de um por um. Não existe melhor forma. A forma mais adequada é cada situação. Está certo? Por exemplo, a gente poderia... Vamos seguindo. Está certo? Vamos seguindo aqui. Então, vamos fazer um método para mostrar a nossa entidade. Então, é comum quando você tem uma estrutura... Para ficar menorzinho, eu vou chamar de entity. Só para ficar menorzinho de escrever. Eu não gosto do colo grande de escrever. Entity. A nossa entidade. Atrelado a um struct, eu tenho um método de manipulação. A gente pode fazer um agora para mostrar. Void. Entity. Show. E é muito comum o método que manipula aquela struct começar com o nome da struct. Porque assim você agrupa todos eles. Então, para mostrar uma estrutura, o que é que eu recebo o parâmetro? Se eu quero mostrar uma estrutura, o que é que eu tenho que receber? A estrutura. Isso aqui. Como é que eu vou mostrar? O que é que eu tenho que mostrar? Printf. Eu não posso fazer isso. Printf. Entidade. Dá para fazer isso? Não. A entidade é um saco. Eu não posso mandar imprimir o saco. Em baixo nível, não. Eu tenho que mandar imprimir as coisas que tem dentro do saco. O que é que vai ter dentro do saco? Vai ter a posição. Então, eu vou fazer assim. Aí, 1%d. Aí, eu vou botar uma virgulazinha. 1%d para mostrar onde é que ele está. Aí, depois, força. 1%d. E depois, pontos de vida. 1%d barra n. Então, esse 1%d primeiro vem de onde? Diminui aqui para ficar mais fácil de escrever. O primeiro 1%d é E. Ponto. Não. Não é a posição. É a linha. A linha da posição. Tirei a posição de dentro do saco. Tirei a linha de dentro da posição. Eu estou em duas camadas aqui. É o saco dentro do saco. Aí, esse segundo aqui é a coluna. Eu vou tirar de onde? E. E.Posição. Ponto. C. E a força? E. E. Ponto. Força. E o ponto de vida é ponto de vida. Então, no fundo, é só empacotamento de variável. Ao invés de mandar quatro variáveis, como elas estão agrupadas logicamente, eu mandei todas empacotadas em uma única entidade. Vamos mostrar aqui nosso herói e nosso monstro. Primeiro eu vou mostrar o herói. E depois eu vou mostrar o monstro. Alguns errinhos aqui. O que é? Começa lá na linha seis. Ah, ficou faltando o int aqui. Ponto e vírgula. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. O que foi? Ele está dizendo que... Ah, sim. Faltou inicializar o ponto de vida do herói. Eu coloquei só cinquenta que a gente mudou. Então, não é só cinquenta. É sete e cinquenta. Está vendo que os warns são úteis? Pronto. Está certinho? É, só que eu quero que o monstro esteja na frente do herói. Sete. Ok. Temos herói. Temos monstro. Eles não têm nome, né? Vamos botar um caractere de nome. Pelo menos um símbolozinho para cada um. Então, eu tenho um char símbolo, que é o símbolozinho que eles vão ter. Então, o nosso herói vai ter que símbolo? H. Um H. H. Hzão. E o nosso monstro? Como o nosso monstro... Monstro, ponto, símbolo. O símbolo do nosso monstro é um... Pode ser um... B. B de bruxa. B de balrog. B de qualquer monstro aí que vocês quiserem. Balrog não é aquele bicho que luta com Gandalf, não? Não é. Não é. Não é esse em mim. Gandalf, mano. Senhor dos anéis, mano. Senhor dos anéis, mano. Pronto. Agora começou a ficar divertido. Está aqui o herói. Está aqui o balrog, o monstro. Agora é a hora da peia. Como é que vai ser a nossa peia aqui? Um bate no outro e o outro bate de volta. Tudo bem? Só que para não fazer o método aqui, eu vou fazer ele aqui. Então eu tenho void, entity, bater. Então eu tenho um que vai bater no outro. Um que vai bater no outro. Está vendo? Esse daqui vai bater nesse. Só que ele vai revidar e bater de volta. É, só que ele só pode bater se estiver vivo. É a nossa primeira regra. Se estiver morto, não bate. Morto, não bate. Tudo bem? Agora a gente entra na segunda coisa curiosa das structs. Structs, como variáveis normais, elas são passadas por cópia. Então, essa daqui é a cópia da variável que foi passada bem aqui. Então vamos mandar o herói bater no monstro. Entity bater. É herói batendo no monstro. Só que esse one é a cópia do herói. E esse two é a cópia do monstro. Então o que vai acontecer quando eu alterar aqui o primeiro e o segundo? Nada nos originais. Se eu quero alterar esses caras aqui, como é que eu tenho que fazer? Endereço. 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 Não. Assim, né? Estava enganando vocês. Estava errado mesmo. Pronto. Aí a gente tem a segunda peculiaridade das structs. O desempacotar das structs é diferente quando a gente tem asteriscos. Por exemplo, para o 1 bater no 2, o que é que a gente viu que a gente tem que testar? É. Ele tem que estar vivo. Para ele estar vivo, ele tem que ter... Ponto de vida maior do que zero. Se isso daqui não fosse um ponteiro, eu faria assim, né? Se um ponto, ponto de vida maior do que zero, então eu vou tirar os pontos de vida de onde agora? Do 2. Se eu não tivesse com ponteiros. Mas você vai ver se ele está nele também. Não, eu posso ficar chutando ele morto. Não tem problema nenhum. Se você vender, eu fico chutando ele morto. Porque ele não pode abater de volta, tá? Então, então eu tenho que o 2 ponto, ponto de vida, ele vai diminuir de quanto? Do ataque do ônibus. Da força do 1. 1 ponto... É, força, né? É. Força. Todo mundo entende o suficiente... Ah, Pitombas, avisa aí. Todo mundo entende o suficiente de pontos de vida e força para entender o que a gente está fazendo? Se eu não teria que tirar mais essa torre... Hã? O 1 está falando que eu não destruo, né? Certo. Aí eu não teria que tirar o óleo do... Não, eu não sei quem é que está batendo. O 1 está batendo no 2. Então, se o 1 estiver vivo, eu vou lá no 2 e tiro pontos de vida equivalentes à força do 1. Não é assim que é uma pancada? Por exemplo, eu vou bater em você. Se eu estiver vivo... Eu estando vivo, eu vejo quantos pontos de vida você tem. Você tem 10 pontos de vida. E aí eu tiro a quantidade de valor correspondente à minha força. Se eu tenho 15 de força, você tinha 10 pontos de vida. Você vai ficar com... Menos 5. Morreu na lapada só. Morreu na lapada só. Calma, vamos lá. Vamos fazer sem os endereços. Depois a gente bota os endereços, tá? Ok. Supondo que o 2 que levou o modp não morreu. Como é que eu testo se ele ainda está vivo para ele retribuir a lapada? Se 2.pv for maior do que zero, agora ele devolve o modp, né? 1.pv menos igual 2.pv. 4.pv. 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 Beleza? Então eu tenho a lapada indo e a lapada voltando. Pode ter. Ok. Vamos aqui uma observação. Se o primeiro tiver morto e não bater no segundo, o segundo tem o direito de devolver a lapada? Então esse if é para estar aqui dentro, né? Ele só vai retribuir o golpe se ele levar. Sim ou não? Não. Mas se o cara não bater, o moncho vai bater no cara todo o jeito. Não, mas aí vai bater no cara no turno do moncho, na rodada dele. Ok. Está todo mundo comigo ou não? Pessoal, se vocês se tiver... Eu acho que é um mal meu. Eu gosto de explicar coisas já colocando um monte de coisa junto. E talvez isso confunda mais do que ajude. Está confundindo mais do que ajudando ou não? Eu preciso ver o resto do povo ali, porque talvez seja um exemplo que não faça sentido para todo mundo. Então o que a gente está empacotando em variáveis, desempacotando variáveis. Esse one, ele representa várias variáveis. No nosso caso aqui são cinco variáveis diferentes. Símbolo, posição, força, pontos de vida. E aqui a gente está numa lógica que está fazendo duas entidades interagirem. Como é que elas interagem? Se a primeira estiver viva, ela reduz os pontos de vida da segunda. Se a segunda sobreviveu, ela devolve a lapada. Ok? Só que aqui a gente tem mais o último detalhe de trabalhar com structs. Que é... Estructs são passados por cópia. Então, do jeito que está aqui, o nosso herói e o nosso monstro não perdem pontos... Ops! Não perdem pontos de vida. Olha aqui, olha. Não atualiza o original. Porque ele não atualiza o original, porque a gente está fazendo cópia. Você está vendo que não atualiza o original? É, mas está lá o one, né? E o two. Como é que eu vou saber quem é a ordem de passagem? Pela ordem de passagem, olha. Bater. O one é o herói e o two é o monstro, na ordem de passagem das variáveis. Pela ordem de passagem das variáveis. Exato. Para desenragar o achubalado. Aí você pensa, ué, quando você quer passar uma variável para que ela seja alterada, você tem que passar o... Ponteiro. Ponteiro para que ela seja alterada. E a gente aprendeu a seguinte coisa, né? Se a gente coloca o asterisco aqui, basta colocar o asterisco em todo mundo. Isso está certo. Só que está certo pela metade. Porque o ponto, ele tem uma precedência maior do que o asterisco. Então, ele vai tentar tirar o ponto de vida, ele vai tirar o PV do ponteiro e não da estrutura. O que você gostaria de fazer é, a partir do ponteiro, você obtém a estrutura e depois que você obteve a estrutura, você pega os pontos de vida. Você não tem aqui, não, ponteiro? Então, o que você quer fazer é, do ponteiro, você pula para a estrutura e da estrutura, você pega os pontos de vida. Como esse tipo de sintaxe, que aqui é sintaxe, é muito feosa, eles inventaram uma só para trabalhar com structs e ponteiros, que é a setinha. Essa setinha diz, se isso é um ponteiro para a estrutura, obtenha o dado dela. É a setinha, né? Então, toda vez que você tem um struct, você pode fazer dessas três formas. A primeira é essa, colocando um asterisco entre, como é o nome? Parêntese. A segunda é essa, usando a setinha. E lembra que eu disse que ponteiros, vetores, era tudo igual? Isso daqui, asterisco one, é a mesma coisa que o one na posição zero. Que esse cara pode ser interpretado como um vetor. Ele, no fundo, no fundo, ele é um vetor de quantos elementos? Um elemento só. Então, isso daqui é igual a isso, que também é igual a isso. de botar normal o ponteiro... Tá. Questão é essa. O que você quer é tirar o ponto de vida da struct. Concorda? Só que se você for pensar nos dados, o one é um struct ou é um ponteiro? Não. O one é um ponteiro. O c, ele dá uma precedência maior para o ponto do que para o asterisco. Então, se você simplesmente esclever assim, simplesmente esclever assim, ele vai primeiro usar o ponto. Aí ele vai dizer, ei, esse ponteiro, eu não consigo tirar um ponto de vida dele. Aí você teria que forçar a dizer, não, eu não quero que você tire o ponto de vida do ponteiro. Eu quero primeiro transformar o ponteiro em struct e agora isso daqui é o quê? É um struct. E depois, da struct, você tira o ponto de vida. Por que esse parênteses transforma o ponto de vida? Porque esse parênteses força que esse dado aqui seja processado primeiro. É da prioridade. É que nem na matemática. Então, você empacota ele, você força que o asterisco aja primeiro. O asterisco agindo primeiro, ele transforma em struct. É bom que a gente já mata as duas coisas hoje num golpe só. Bora lá, pessoal. Vamos entender ponteiros aqui? Bora lá, pessoal. Para você entender ponteiros, é muito fácil. É só você acompanhar a mutação das variáveis. Beleza? Bora lá. Que tipo de variável é herói? Herói é uma struct, é uma entidade. Sim ou não? Beleza. Então, a gente vai ter em mente a seguinte coisa. O i comercial pega o endereço e o asterisco pega o valor. Beleza? Vamos lá. Herói.pv é que tipo de variável agora? Isso daqui. Uma variável de que tipo? Inteiro. Só herói, não é uma struct? Herói.pv agora me dá um inteiro. Então, eu posso atribuir isso daqui para um? Uma variável de que tipo? Inteiro. Porque esse negócio é inteiro. Se eu quisesse atribuir agora herói.posição seria que tipo de variável desse lado aqui? Posição é uma? É um struct do tipo? É do tipo posição. Porque eu estou criando um tipo de dada. Pois é um tipo. Porque eu criei o tipo. Então, x agora é uma? Oposição. Bora comigo. Bora comigo. Herói.pv Força. É de que tipo? Então, se eu fosse fazer uma atribuição, seria um? Int x. Beleza? Vamos lá. Quando eu coloco o i comercial, eu pulo para o endereço. Então, só herói é uma? Um struct de que tipo? Só herói. Porque falou, eu não sei. Só herói. Olha aqui, ó. É uma entidade. E comercial herói é o quê? Um endereço de entidade. Só herói é uma? Uma entidade. Entidade. Herói.força é um? Inteiro. Isso daqui é um? Endereço de inteiro. Porque herói.força é um inteiro. Sucesso? Ok. Herói.pós é uma? É uma posição. Herói.pós.l É um? De que tipo? Herói.pós.l É um inteiro. Então, isso daqui é o quê? Endereço de inteiro. Então, você tem que ir decodificando em etapas. A mesma coisa aqui, ó. Bora lá. Então, você sempre vai para o último, né? É, você sempre vai para o último. Então, vamos aqui, ó. Asterisco one é o quê? Só one. Não, não é uma entidade. É um endereço de entidade. É um endereço de entidade. Asterisco one é o quê? Toda vez que eu boto o asterisco, eu saio do endereço e vou para o valor. Então, se o one era um endereço de entidade, asterisco one é uma? É uma entidade. Não, porque aqui eu recebo o endereço. Um ponteiro é um endereço. Tá? Então, bora lá. Então, isso daqui é uma entidade. Isso daqui é um ponteiro para a entidade. Isso daqui é uma entidade. Isso daqui é o quê? Uma posição. Uma posição. Isso daqui não era uma entidade? Eu puxei uma posição da entidade. E agora, isso daqui é o quê? O endereço da posição. Então, a regra é só essa. Asterisco pula para o valor e comercial pula para o endereço. Asterisco pula para o valor e comercial pula para o endereço. Para você descobrir o tipo, é só você sair decodificando de um por um. O que seria isso daqui, então? O que seria isso daqui? One ponto... O que é isso daí? Um endereço de inteiro. Um endereço de inteiro. Um endereço de inteiro. Um endereço de inteiro. No caso, a força. Um endereço de inteiro. Então, se eu fosse criar uma variável para receber isso daqui, seria uma variável de que tipo? Não é um int. Porque isso daqui não é um inteiro. Porque quem guarda endereço são ponteiros. Pessoal, depois que você se acostuma, é fácil. Porque as regras são só essas duas. E comercial pula para o endereço, asterisco pula para o valor. E é só você ir decodificando de um por um. Não tem muita maquiagem, nem muita marmotagem aqui. Perfumaria, é. Ok. Agora sim. O nosso herói, um, bate no dois. Vamos ver agora. Só que aqui, se eu recebo um endereço de entidade, o que é que eu tenho que passar aqui embaixo? Um endereço de entidade. Agora eles estão lutando. Estão lutando? Estão aí. Estão, estão. Estão. O monstro perdeu, não foi? O herói perdeu três pontos de vida. E o monstro perdeu sete. Então, vamos fazer agora. O herói dá duas mãosadas no monstro. Isso aí? Sim. Só que aqui, acho que o monstro só tem que retribuir uma vez, né? Porque na segunda vez que ele vai devolver, ele está morto. E aí ele não devolve mais a pancada. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? E se a gente fosse fazer vários monstros, para ele, vamos ver quantos monstros ele mata? Tudo faz. Monstros diversos. Parece um minuto. Hã? Parece um minuto. Se eu quisesse criar mais monstros, você teria que ficar alocando e desalocando eles da estruc? Não. Você pode ter várias estruc? Mas eu tenho que fazer definitamente. Não é estruc? Você quer fazer com que ele lute um monstro por vez? Aí eu podia entrar só para usar o mesmo estruc? Tudo bem. Então, você poderia fazer assim. Então, vamos fazer ele bater. Então, eu vou criar um monstro aleatoriamente para ele bater. E ele vai lutar com o monstro até ele morrer. O caminho do herói é esse. Paciência, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, o monstro vai ser alocado aleatoriamente. Então, eu vou lutar enquanto... Enquanto o quê? Enquanto o herói estiver vivo. Então, enquanto o meu herói, ponto, pontos de vida, for maior do que zero. A gente vai aqui criar o monstro. Maior do que zero. Nós vamos criar o nosso monstro. Monstro recebe. Vou criar ele aqui dentro para aproveitar a minha inicialização inline aqui. Ah, eu não posso esquecer, senão ele não fica persistente. Eu mato ele se eu botar ele aqui. Vou ter que fazer aqui fora mesmo. Vamos fazer um criar monstro aqui. Void. Entity. Criar monstro. Quais são as variáveis do monstro? Monstro, ponto, símbolo. Vamos botar um símbolo diferente para o monstro? Como é que eu faço um valor de A a Z? Um valor de A a Z. Qualquer? STD lib. Como é que eu crio um valor de A a Z? Bora lá. A a Z são quantos números de diferença? 26. Não. 26. Então, isso aqui vai me dar de zero a 25. Beleza? Como é que eu faço para na hora que isso daqui der zero, eu gerar o A? Mais A. Mais A. A gente já fez essa técnica aqui quantos milhões de vezes, né? Monstro, ponto, símbolo. Estou escrevendo errado? Não, acho que é o problema. Agora que eu já criei o símbolo, eu vou criar a posição. Não faz diferença que eu não estou usando posição, né? Vou deixar monstro, ponto, posição. Recebe. Vou colocar aqui zero, zero. Faz diferença, não. Mas, a força, eu vou colocar aleatória. Como é que eu faço? Monstro, monstro. Ah, tá. O símbolo é isso. Não tem esses parênteses, não. Agora, eu preciso da força. A força do monstro vai de quanto até quanto? Hum? Não, mano. É o chefão, mano. Bora botar os monstros fraquinhos para poder matar um monstro, mano. Vamos botar de 3 a 7, no máximo. Então, para gerar de 3 a 7, isso é quanto de variação? 3, 4, 5, 6, 7. 5 de variação. Então, eu tenho um hand, mod, 5. Mais 3. Para poder gerar de 3 a 7. Vai pegando o jeito, né? E a força de vida do monstro? É, ponto de vida. É, ponto de vida. Um monstro fraquinho. Ah, tá. E os pontos de vida do monstro? De 1 a... De 1 a 10. De 1 a 10. O herói tem que bater. Mas, mano, é um monstro fraco. Mas, vai matar um monte. É só mesmo os bonecos de massa do Power Ranger. Que vem de carrada, entendeu? Mod 9 mais 1. Que agora eu vou ter no máximo 10. No máximo 10. Não. No máximo... Ah, tá. Agora é de 1 a 10. Agora é de 1 a 10. E no final, eu retorno o... Não. É de 1 a 10. Porque quando isso daqui for 0, vai dar 1. E quando for o máximo, que é 9, vai dar 10. Então, eu começo aqui fazendo... Criando monstro. Enquanto o herói estiver vivo, é P. Enquanto o herói estiver vivo, é P. Por que você está reclamando? Porque eu coloquei void. Não é void. É entidade. Porque eu crio e retorno à entidade. Pronto. Eu mostro o herói. Eu mostro o monstro. E boto para bater. O monstro só apanha aqui. Ou ele também bate de volta? Bater. Agora vai ser o monstro batendo no herói. Isso daqui vai ficar no loop. E se por acaso o monstro tiver morrido? Se o monstro ponto... Se o monstro ponto PV... Vou botar aqui no final. Menor do que 0. Então, eu crio um novo monstro. Entity criar monstro. Beleza? Bora fazer o nosso herói lutar? Até a morte. Para ficar divertido, vamos colocar um get chat só para a gente ver ele lutando aqui, né? Vamos fazer. Não, rapaz. Só pega um caractere qualquer do teclado. Só para não fazer vum e acabar o código. Vamos... Diga. Bater. Bora agora. P. P. O que foi que aconteceu? Cadê o meu monstro? Meu primeiro monstro? Cadê a força do monstro? Ah, o monstro já morreu na primeira mão usada. Porque ele veio com... Não. Pontos de vida, oito. Por que eu tenho um N e um R? Ah, tá. Na hora que o monstro bate no herói, que ele leva de volta, ele já morre. Ah, agora ele perdeu mesmo. Não, vamos fazer assim. O monstro só... O monstro só rebate. Ok. Então, sete, perde um. Aí agora já vai para outro. Agora é o monstro R. É o monstro ruim. Já morreu. Agora é o monstro M. É o malvado. Conseguiu levar. O malvado também morreu. É porque nem fica mostrando os que morreram, porque ele já sai, né? Agora é o homúnculo. Agora é o anti-herói, o abestrado. Ó, o meu sarai tá morrendo. Trinta e seis pontos de vida. Agora é o otário. Agora é o kamikaze. Dois pontos de vida. Agora é o idiota. É legal que o herói mata na mãozada. Só o bicho não consegue. Não, é só vir um monstro forte que dá para mesmo escondar de volta. É o U, né? Agora é o U. Quando eu começo com o Q. É o Quevedo. É o demônio. É o demônio. É o jumento. É o Vanderlei. É o demônio. O demônio vai morrer. Vai bater depois de tudo. O monstro Vanderlei. O demônio vai morrer. É eu, Lange. Vai morrer. Tá quase lá, tá quase lá. Tá quase lá. Eeeeeee! É o presente de Esparta. É até a morte aqui. É até a morte. A gente vai chamar a tru. Não sei se é. Oi. Não coloca a morte no rango. Onde? Não, na vida não coloca. Não coloca. Na força? Onde? Na vida não coloca. Ah, na força. Ah, ele vai gerar números estratosféricos. Sim. Sim. Não. Sim. Tem que ter morte, porque senão a gente não sequer controla. Mas isso é ruim, porque a gente não tem a lista dos monstros para ver os defuntos no chão. Aqui a gente fica substituindo a variável. E se eu quisesse, salvando os monstros que morreram, só para guardar a galeria do cemitério lá? Os nossos cemitérios de monstros. Souvenir. Então, como é que eu vou fazer agora o meu cemitério de monstros? Bora. Salvando em quê? Um vetor. Um vetor. Um vetor de... Um vetor. Não. Eu quero o monstro inteiro. O nome do monstro. A força do monstro. Eu quero salvar o monstro todo. Um vetor de estranhos, tá? Exato. Tem que salvar. Um vetor de monstros. Tenho que ter um vetor de monstros. Então, agora, essa entidade monstro não é mais um monstro só. Agora é... Monstros. 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 A gente pode fazer assim, ó. Quando o monstro morrer, eu boto outro no final do vetor. Então, o herói sempre vai bater no monstro que está no final do vetor. A mesma ideia aqui de todo o vetor auxiliar. A gente começa alocando o máximo, né? Const, int, max. Vai ter no máximo 10 monstros. Se ele conseguir sobreviver aos 10, ele passou de fase. Const, int, max. Recebe 10. Como é que eu crio o meu primeiro monstro? Monstros na posição. Ela precisa de um size, como todo o vetor auxiliar, né? Int, size, começa com? Zero. Agora, na posição size, mais, mais, eu vou colocar o quê? Int, criar monstro. Vou criar o meu monstrinho e colocar na posição, na última aqui. Então, enquanto o herói tiver ponto de vida, eu vou mostrar o monstro que está vivo. Qual é o que está vivo? É o size. Não é não? O último, não é o que está vivo? Monstros. Size. É o que está vivo. Eu vou bater no monstros. Size. Eu vou primeiro lá, tem que ficar fora do ar. Tem porque eu tenho que criar um monstro para começar a bater nele. Por isso, eu tenho que criar uma opção. Oi. Não é sair mais, mais? Tá. Não vai interar uma vez a mais? Não. Porque aqui eu preciso colocar, pelo menos, aqui está fora do laço. Está vendo? Aqui está fora do laço. Então, eu ponho um monstro no vetor para ficar batendo nele. Quando ele morrer, o que é que eu vou fazer? Aí, eu boto outro monstro no vetor. Aí, quando ele morrer, eu vou botar outro monstro no vetor. E eu só vou colocando monstros no vetor quando ele morrer. Então, eu sempre estou olhando para o último monstro. Quem é o último monstro? É monstros na posição size. Não, não é na posição size. É na posição size menos 1. O último monstro. Size menos 1. Então, aqui, quem é o último monstro? É o size menos 1. Se esse cara aqui morreu, opa, monstros size menos 1.pv. Se esse carinha aqui morreu, então, monstros size mais mais recebe criar monstro. Vocês vão ver que o funcionamento do nosso código vai ser o mesmo, né? Mudou nada. A diferença é que agora eu estou salvando todos os que passaram dentro do vetor. Mudou nada o nosso código. O nosso código continua funcionando da mesma forma. Na verdade, eu botei um buffer overflow aqui porque eu só coloquei 10 e ele está matando muito mais do que isso, né? 100. E agora a gente pode fazer assim, ó. Quando terminar o movimento de todos os monstros, int 0, i menor do que size, i mais mais, int, show, monstros na posição, i. i. Professor, se você não esperar o segundo, vai ter o mesmo monstro? Não, eu nem estou fazendo aleatório, né? sRand, time, null. Pronto. Agora, quando eu terminar de matar todo mundo, aí eu sei qual é o monstro. Vou botar até um contador para a gente saber em que monstro a gente está batendo. printf, criando monstro porcento de barra n. Agora, o monstro 0. Ah, esqueci de incrementar o contador. Então, monstro 0 morreu. Monstro 1 morreu. Monstro 2 morreu. Monstro 21. Ops. Está aqui, ó. Está aqui todos os monstros que morreram. Está aqui, ó. Começou com o B, depois o U, depois o G, depois o D, D, O, Y, M, Q, M, C. Mata de longe. Está aqui todos os monstros que morreram. Está lá no 0, ele está lá no... É, ele é só no raio laser. Boa pergunta. Ele matou. Ah, foi na mão, ele matou o garoto. O baluque é traço. Mas ele não era para ele pagar ali, né? Não era para ele, não, não era para ele. Não era para ele pagar o progresso das monstros mortos. Não, mas ele não está mesmo. Ele teve culpa dos comos. É, ele fez essa... Ok, então, pessoal. Isso daqui foi só uma exemplificação da mistura entre estruturas, vetores, ponteiros. E a matéria está acabando. Êêêê! A matéria está acabando. Agora é a parte legal, né? Se ainda der tempo, a gente podia fazer os nossos... Mostrar o nosso mapinha e colocar os monstros indo atrás do bonequinho, né? Bota a matriz? Bota o bonequinho e bota os monstros indo atrás do bonequinho. Será que é difícil? Será que é difícil? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês ainda têm estrutura psicológica para isso? Não. Eu não entendi desde o começo que você é médico. São coisas que a gente está perdendo com o tempo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou mandar esse código para vocês. Bora. Vou mandar esse código para vocês e vocês vão fazer uma alteração nele para mim. Ixi! Ixi! Bora lá. De tudo? Tudo? De onde pede? Nossa, é o... Eu matei a tua internet quando puxei teu cabo agora. Achei que eu tinha puxado pelo... Eu te devolvo agora. Bora lá, pessoal. E eu botei lá no elefante. 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 É pequenininho. O que? O covete está aí colocando. É pequenininho? Não. Foi... Irônica, mentira. Irônica, mentira. Não, mas a gente só fez cinquenta linhas, mano. Cinquenta linhas não é código, não, mano. Sei lá, a partir de mil. O que é que eu quero que vocês façam? Vamos fazer o seguinte, pensem em alguma alteração para fazer aqui. Qualquer uma, mas eu quero que vocês tentem mexer no projeto. vocês podem, por exemplo, começar... Eu quero que você tenha um chefe. começar... Tem que apanhar... Tem que apanhar... Tem que apanhar... Sei lá, alguma coisa tipo... A cada tantos monstros... A cada monstro, o herói tem chance de ficar mais forte. Ia ser legal. Bota um XP aí. A cada... Cada monstro que ele mata... Cada monstro que ele mata, ele ganha dois de vida, só para continuar lutando. Então, ele vai juntando XP. Se der XP suficiente, multiplica todos os status dele por uma porcentagem. Fica difícil derrubar esses filhos, né? Ah, não pode. Mas os monstros também podem ir ficando mais fortes. Porque é esse tipo de manipulação que faz vocês irem entendendo como é que as estruturas funcionam. É muito mais difícil escrever um código do zero. É mais fácil você manipular um código que existe. E, à medida que ele for dando erro com o que você está fazendo, você conserta e vai entendendo como é que as variáveis funcionam. Bora lá. Vai no seu ritmo. Você pode trocar aqui a forma como os monstros são criados. Bota mais ou menos variáveis ou tornar alguma coisa fixa. Mudar a lógica aqui do herói. Por exemplo, do monstro só devolver com metade da força e depois o monstro bate. Sei lá, dá para fazer qualquer monte de coisa, hein? Como é que fazer ele? Ele interagir com os dois monstros em tempo. Pode botar cada de monte, se ele ficar batendo na mesma. Botar a patinha em área. É. Fumir, é melhor se fazer o pé assim. É só para vocês interagirem com o cop. Alterar, compilar, executar. Alterar, compilar, executar. Alterar, compilar, executar. Bota até com um cigarro. Posso acelerar o que vem? Não, faz sentido. F316? 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 F316. F416? F116? F116. F116? F418. F217. F116? F418. F116. A geririna. F116? F116. F15. F216. F116. 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 Obrigado. 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 Não quero isso fazer o quê? Não, porque ele não vai mudar, né? Não, não. Se eu quisesse criar vários... Tanto faz. Tá, aí tem que ter um vetor vermelho. Não, não. Não, não. Tem tamanho do contador infinito. Se eu não entendi, vai. Mas eu não entendi. Nossa, que suco! Eu tenho que chamar depois de água. Tem um vetor vermelho. Depois do contador. Só que o que queres fazer? Coloca a gente aqui. Para aqui, quando ele matava, ele ganhava mais no de rito. Aí tem um contador patrinha sem papo. É, tudo já tá vindo aqui, ó. Se o monstro morreu. Se o monstro morreu, tu pode colocar mais uma revida pra ele. Eu posso e vai. Pode ser, exato. Vai. 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 Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu já estou na hora de terminar, que já são 5h22, mas assim, a visualização faz muito da diferença aqui no projeto. Uma forma de fazer a visualização legal é a seguinte, como a gente não tem o clear, você pode forçar um monte de barra N para o texto subir. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer o herói, e toda vez que morre um monstro, eu vou fazer uma pilha de monstros. Fazer a pilha de monstros e o herói batendo no monstro atual. Por que você não imprime uma matriz no campo de batalha? Porque eu não tenho tempo agora. Porque eu não tenho tempo. Então, eu vou fazer assim, antes de mostrar, vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir vários barra N For int i igual a zero, i menor do que 100, i mais mais Putz! Só para a gente limpar a tela. Depois de limpar a tela, eu vou imprimir os monstros todos. Os monstros todos. E depois o herói. Como é que eu imprimo os monstros todos? Int i igual a zero. I menor do que size, i mais mais. E agora eu vou mostrar os monstros todos. Monstro i. E aí, por fim, eu mostro o herói. Tudo bem. Se eu tirar esse barra N daqui Não tem o barra N bem aqui Eu posso colocar o monstro final lado a lado com o herói. Vai ficar melhor. Então Cadê? 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 Putz! Não mudou nada não. Pronto. Vamos ver como foi que ficou. A pilha de monstros vai só aumentando. Está aqui o nosso herói no finalzinho. Deixa eu tirar esse criando monstro que está atrapalhando a visualização. Criando monstros. Sai. Olha os monstros morrendo. O herói está para morrer já. O herói está com 7 pontos de vida. 3 pontos de vida. Matou outro monstro. Matou outro. E agora eu vou dizer que vai matar ele. Dois. Ui. Isso é a pilha de monstros que morreram. É, isso é a pilha de monstros que morreram. Aqui eu tirei o barra N, né? Tirei o barra N e tirei a pilha de monstros que morreram. Então assim, a gente está na décima primeira semana. Ainda temos 5 semanas para terminar o semestre. Para a gente fazer um monte de coisa, né? Então a gente vai terminar a matéria. Eu vou deixar a meta das questões do Moodle para nós fazermos. Porque é importante que nós passarmos por toda a matéria. E aí vocês vão ficar livres para escolher como é que querem terminar o semestre. Querem terminar com o projeto final. Vão fazer biblioteca, sistema de arquivo. Vão para a parte visual fazer o divertido, né? Fazer os nossos joguinhos. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você tenha a programar. Não. Por que é que tem que ser em C? A cadeira não é C. É aquele negócio. Se você consegue fazer em outra linguagem... Não é o contrário, não. Não. Não é por isso que é C. É muito difícil. Não. Porque assim... A gente vê em C porque tem gente de vários cursos e é para nivelar. Mas se a pessoa sabe programar, ela programa em qualquer linguagem. Eu vou falar assim para a gente falar. Eu não entendi, não. Assim, ó. Vai ter mais fácil. Exato. Porque você aprendendo C, você consegue fazer em qualquer outra. Ah. Você começa por edifício. Entendeu? Você tem toda a questão de tipo, gerenciamento de memória, gerenciamento de variável. Exato. Então, você tem uma compreensão do que está acontecendo muito maior. Se vocês quiserem, a gente tira uma semana para aprender Python das nossas cinco semanas. Uma semana só. Entendeu? Hã? Não, mano. Python é mais prático. Mesmo que seja sobreestimado. Então, assim, a gente está bem livre, tá? Por isso que eu quero terminar a matéria. Vocês têm que fazer as questões de todos os temas. Arquivos, matrizes, strings. Não, mas a gente cria. Está certo? E aí vocês ficam livres para fazer o projeto final que vocês quiserem. Quem quiser fazer o joguinho, eu vou tirar um dia por semana para passar alguma coisa de lógica de jogo. Que é diferente de lógica básica de programação. Tem a questão do entender o loop, cenários, a parte visual. Está certo? E aí a gente pode começar nessa semana ou na outra. Mas é importante, a gente passou do ponto que a gente precisava. Que era ponteiros e instructs. O resto é acréscimo. Bibliotecas. A gente termina tudo essa semana. Mas agora é prática. Prática, 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 prática. Porque, por exemplo, hoje a gente não viu nada de novo em lógica de programação. É só a questão de organização de dados. No fundo a gente já tinha visto vetores, né? Colocar no final, pegar sempre o último, mostrar. Isso aqui não mudou nada. A diferença é que a gente pegou todos os dados de uma entidade e empacotou. Vocês conseguem imaginar como seria fazer isso sem instruct? Eu teria um vetor de posição para x, um vetor de posição para y, um vetor de posição para força, um vetor de ponto de vida. Seria uma merda. Seria uma coisa assim inconcebível. Está certo? Então essa semana já dá para a gente fazer os nossos primeiros joguinhos. Botar umas navezinhas, umas balinhas voando. Por que é que Python é mais prático? Por que é que Python? Porque hoje ele tem um escopo de uso maior. Então você vai desde a automação de tarefas básicas em Python, machine learning, você tem... Só que o Ruby ainda é muito web hoje. Diferente de Python e JavaScript que você encontra biblioteca para fazer quase tudo que trabalha com Python e JavaScript. Hoje são os que têm mais integração. JavaScript está foda hoje. Hoje você tem back-end, front-end, tudo que tem JavaScript. Até mais hoje, só que JavaScript é feio para dever. É feio para explicar, é feio para ensinar, é cheio de gambiarra. Python é mais fácil. Python é mais fácil. É...